Olá, noveleiros, tudo bem? Elisa e Tu ficam juntos no final? Saibam a verdade nesse vídeo, mas antes, por favor, clique em gostei. E se ainda não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho. Totalmente Demais foi exibida pela primeira vez entre 2015 e 2016. Na época, a Globo fez uma enquete sobre qual casal deveria ficar juntos no final. Elisa e Arthur, Arlisa, ou Jônatas e Elisa, Jolisa. Apesar de Elisa e Arthur ficaram um bom tempo no topo do casal mais votado, a torcida por Jônatas e Elisa foi quem acabou ficando com a maior porcentagem de votos. Agora em 2020, a trama está sendo reprisada. Está sendo muito questionado nas redes sociais se há um final alternativo em que Elisa termina com Arthur. Já que a enquete foi feita quase no final da novela. Por esse motivo, muitos internautas questionam se há possibilidade desse final ter sido gravado. Mas a Globo desmentiu os boatos e disse que não. Não foi gravado um final diferente do que foi ao ar em 2016. Agora em 2020, o público continua pedindo para que a emissora altere o final do casal principal. Até os próprios atores cogitaram essa possibilidade. A autora da novela, Rosane Svartman, afirmou em uma recente entrevista à Globo que se pudesse, mudaria algumas coisas na novela, inclusive o final de Elisa. Mas é isso, noveleiros. Os fãs de Jonatas e Elisa podem comemorar. O final será o mesmo de 2016. Se vocês pudessem, mudaria o final da novela ou deixariam como está? Comentem. Vejam outros vídeos do canal no link que aparecerá na tela. Beijos e até o próximo vídeo. E se ainda não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho.